Bom, passaram esse comunicado, vamos falar do que importa de verdade, que é a vitória do Vasco, não é verdade? Foi um jogo, cara, assim, quem vê o 3x0 fala, porra, o Vasco deitou, passeou, atropelou. Não que o Vasco tenha jogado mal, tá? O Vasco não jogou mal, não. Mas não foi essa tranquilidade, não. O Vasco clareia o jogo no último lance, praticamente, do primeiro tempo e mata o jogo no primeiro lance do segundo. E a partir daí o segundo tempo foi bem tranquilo. Bom, primeiro tempo do Vasco, os oito primeiros minutos, o Vasco muito em cima ali da equipe do Novo Horizontino, que fazia um ferrolho, jogava muito, protegendo a sua defesa e a sua zaga. Mas o Vasco tinha dificuldade de entrar. E é como é que o Vasco tentava chegar? Bola virada de um lateral pro outro. Ou os zagueiros, o Anderson Conceição fez vários lançamentos. Num desse, inclusive, ele pega o Ignaldo ali, que consegue chegar, dar um traço pra dentro. E aí o zagueiro toma o cartão amarelo. Mas o Vasco teve muita dificuldade de conseguir, de fato, boas finalizações no jogo. Não à toa que a primeira finalização do Vasco, um perigo, é um escanteio batido pelo Nenê. Com 21 minutos, ele bate no primeiro pau. Fiquei na dúvida se foi o Bozo, olha o mate que cabeceia. A bola passa beliscando a trave, passa a rente e vai pra fora. Com 23 minutos, o Nenê tenta um chute de fora da área, sem muito perigo. E aos 25, o Ignaldo quase faz um belo gol, chuta uma bola na trave. O lado que o Vasco atua muito ali, aquele lado direito. O Marlon Gomes mete uma bola no Andrei. O Andrei domina e já empurra no Ignaldo, que gira batendo de primeira, a bola pega na trave. O lance foi todo muito rápido, pegou todo mundo de surpresa. E a própria zaga do Novo Horizontino e o goleiro. Então o Vasco começava a ter um volume a partir dos 21, gerar situações reais de perigo. Que até então era aquele arame liso. Tinha bola, rodava pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro, pra um lado, pro outro. O Novo Horizontino fazia a bola com o Vasco. E aí o Vasco não conseguia pimba, alguém tentava forçar uma bola. Aos 26, primeira e única espetada do Novo Horizontino. Uma bola que vem espetada pelo lado direito. O Douglas Baggio, que foi o jogador que mais finalizou e levou a algum perigo. Se é que o Novo Horizontino, de fato, levou perigo pro Vasco hoje. Chuta uma bola por cima. Aos 31, o Figueiredo tenta bater... Tem uma falta, que a bola bate e volta. E ele finaliza e acaba tendo ali uma... A zaga acaba bloqueando. Chuta por cima, perdão. E eis que aos 44 minutos, um primeiro tempo morno. O Vasco tinha bola, não levava grande perigo. Você tava vendo o relógio passar, passar. E eu falei, caraca, mano. Vai acabar o primeiro tempo nala. Vai começar o segundo tempo. Uma pressão desgramada. Vai aumentar a ansiedade. E se acabar 0x0 aqui, vamos ter fortes emoções. E aí, de repente, o goleiro Thiago Rodrigues, que vinha numa fase ruim, dá uma estilingada. Ele bate muito bem na bola. Abra a bola no Leomatos, que domina. Pra bola não sair, ele dá um tapa ao fundo. Levanta a cabeça e dá uma fatiada. A bola vem saindo da área. A zaga afunda. Ele cruza, batendo pra fora da área, pra trás. E aí, o Figueiredo pode chamar de Figueiredo golaço, Figueiro Laçafedo, sei lá. Puscas Fredo. Só faz golaço esse moleque. Domina a bola, levanta a cabeça e dá uma tapa com nojo, com curva. Parece até que ele foi dar uma cavada no goleiro. O goleiro voa e estica a bola pau. Lá na bochecha, na gaveta. Um puta golaço. Dois gols de falta, um gol do meio da rua contra a equipe do Náutico. E hoje, um puta golaço. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários, qual foi dos gols do Figueiredo que você acha o mais bonito. Salve, rapaziada. Chegando por aqui com uma novidade muito bacana pra todos vocês que curtem fazer apostas esportivas. O nosso novo parceiro do canal é a BetFest. É um site gigantesco de apostas esportivas ali do mundo inteiro. Lá você tem jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Campeonato Mundial, a Copa do Mundo. E tudo isso com os melhores odds do mercado brasileiro. Então, vou fazer o seguinte pra você. Vou deixar o link aqui da BetFest.io logo ali embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você correr lá, clicar nesse link pra poder começar a se divertir lá com a BetFest. Beleza? Tamo junto. Bora pro vídeo, porque aqui é Vasco.